A-lá-lá-lá, a-lá-lá, a-lá-lá, a-lá-lá. Oi, meninas. Oi. Vocês queriam ver a minha perda? Queríamos, claro. Ah, lembra daquelas minhas pernas? Certo. Lembro. Era a gente. Era a gente. O quê? Era a gente. Vocês? Sim. Vocês estão mentindo, né? Não. Vocês que vieram aqui pedir pra gravar Tic-tac Fala tic-tac de novo Tic-tic-tac Tá, 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 mas vocês querem gravar com a gente? Não Por quê? Porque vocês não afastaram a gente Ai, o Tic se mostrou muito com essas meninas Mas então, galera A lição desse vídeo foi Não julguem ninguém por causa da sua aparência E deixem o like, se inscrevam no canal e tchau Meninas! Tic-tac